Polêmica. Na sua visão, mulher pode trabalhar? Poder pode, ter que, talvez. Peguei você, né? É porque as pessoas sempre pensam, pode ou não pode? Poder pode qualquer coisa. Mulher pode sustentar homem, mulher pode carregar peso, poder pode qualquer coisa. Agora, tem que? Se você falar, o homem pode trabalhar? Pode. O homem tem que trabalhar? Tem. Mulher pode trabalhar? Pode. Mulher tem que trabalhar? Depende. Depende do quê? Qual desenho de família eles têm? Primeira premissa, tem filho? Tem. Não pode. Mulher que trabalha com filho pequeno, sequela a criança. Ponto. É difícil ouvir isso? É doído ouvir isso? Pode parecer machista, mas não é machista, porque essa falha não é da mulher. Se a mulher está carregando peso, quem falhou? Foi o homem. O que eu ensino para os homens? Onde tem um homem, mulher não carrega peso. Ah, mas ela consegue. Consegue, mas não vai carregar. Não tem que carregar. Quer carregar peso? Vai para a academia. Entende? Então, esse modelo relacional, ele esconde muita bagunça emocional. Quando a gente faz uma análise de núcleos, que é a nossa forma de tratar a dependência emocional e aumentar o nível de permissão das pessoas para elas seguirem em frente, a gente precisa olhar a visão de mundo que elas têm. Por que uma mulher tem que trabalhar? Tem gente que não vai conseguir alcançar isso. Ah, mas eu tenho direito. Eu disse que ela tem o direito. E isso entra no poder. Pode, agora, ter que trabalhar para sustentar os filhos? Ter que trabalhar, muitas vezes, para sustentar o cara? Desculpa. Não. A resposta vai ser essa. Não. Esse cara não serve. Ah, mas eu sou mãe solo. Nunca coloque isso no seu Instagram. Mãe solo se orgulha do estado atual e não quer mudar. Está apegada aqui ao passado. Vai usar essa desculpa para sempre. Aí é onde nascem os padrões controladores da dependência emocional. Vítima natural, vítima intencional, que mostra, mas olha o que eu passo, olha o que eu passo. Muitas vezes, vingadora, mas olha o que ele fez e bababá. E muitas vezes, narcisista, que bate no peito, mas eu sou mãe e pai e etc e tal. Beleza. É só olhar os adultos hoje que foram mães e pais. São pessoas que sentem dívida com a sua mãe. São pessoas que hoje, muitas vezes, não conseguem prosperar porque ou não querem carregar o problema das suas mães para sempre. Esse papo aqui, ele é difícil, mas ele é necessário. Essa dívida emocional, muitas vezes, é o que você descobre na dificuldade financeira da pessoa e, muitas vezes, até na dívida dela. É uma pessoa que não tem permissão para ter uma vida melhor, para seguir em frente, para avançar. Por quê? Porque a vida da mãe dela foi muito difícil. Por quê? Porque ela nasceu. Só que a vida da mãe dela não foi difícil porque ela nasceu. A vida da mãe dela foi difícil porque a mãe dela escolheu um porcaria, um banana. Ah, mas ela largou do banana. Teria que encontrar outro. Solução para a mulher que está carregando peso é homem forte. Solução para a mulher com homem fraco é divórcio. Solução para a mulher com homem fraco é divórcio.